Bora ver como é que eu fiz um slackline na praia sem ter nenhum ponte de slack. Fala galera, eu sou o Chico Amorim e no vídeo de hoje a gente vai ver como é que eu fiz esse slackline sem suporte nenhum. Então eu tinha a missão de esticar um slackline durante um evento de surf aqui na minha cidade, só que lá não tinha nenhum tronco, não tinha nenhuma árvore que eu pudesse montar essa fita. Então como que eu fiz isso, né? Quem já viu aqui no canal já conhece o suporte para slackline que eu uso. Se você não viu ainda, eu vou deixar o link para o vídeo aqui para você ver. Então basicamente a gente vai utilizar cavaletes para levantar a fita, tá? Mas onde é que a fita vai ser presa? O suporte vai levantar, mas onde que ela vai estar presa? Então é bem simples, eu utilizei pneus, eu tenho um par de pneus aqui em casa, que eu deixo ele separadinho aqui para quando eu precisar em alguma situação assim, porque já teve outros eventos de surf que eu queria esticar um slackline, e eu acabei utilizando essa mesma configuração, que é uma solução mais prática para um lugar onde o ponte não vai ficar de forma permanente. Eu não vou recomendar essa solução se você quer ter um lugar para treinar, para praticar com frequência, porque senão você vai passar muito trabalho montando toda vez assim. Mas é sempre bacana estar aprendendo essas técnicas. Mas enfim, sem mais enrolação, eu peguei esses dois pneus, um para cada lado do slackline. Eu fiz um buraco para eles, enterrei eles no fundo e prendi o slackline neles. Para que eles não saiam da areia, para que eles fiquem bem firmes, é importante que a angulação que você vai puxar o slackline, ela não seja para cima, ela fique mais deitada, seja um ângulo menor. Porque se você fizer um ângulo muito aberto, você vai puxar o pneu para cima, aí vai ser mais difícil de o slackline ficar firme. Agora se você fizer uma angulação mais fechadinha, ele vai puxar o pneu para frente e a areia vai dar conta de segurar ele. Então prendeu o slackline no pneu, colocou o suporte lá que a gente chama de A-frame, o cavalete em formato de A, e aí está pronto. Vai ancorar o slackline normalmente, como você monta um slack iniciante, vai colocar ele desse jeito e está pronto o slackline. Nessa montagem o que dá mais trabalho é se você não tem fazer os cavaletes, mas não é o bicho de sete cabeças, é bem simples de fazer. Também tem um vídeo aqui explicando como construir esse cavalete. E óbvio, cavar os buracos. Dá um certo trabalho, é um pouco cansativo, então é sempre importante chamar os colegas, chamar os amiguinhos para ajudar a cavar o buraco. Terminando o rolê, é só tirar tudo, levar tudo embora, tapar os buracos, não vai deixar o buraco para alguém cair e tropeçar na praia. E pronto, a praia fica do mesmo jeito que você deixou e você curtiu um final de semana de slackline. Mas é isso aí, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me falar aqui para eu tentar ajudar vocês. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!